Música Ah, eu já sei como é que eu vou trollar minha namorada Vou pegar essa nota de dois reais minha aqui que tem uma tartaruga Colocar aí embaixo da garrafa E falar com ela que tem uma tartaruga na garrafa Ah, vai dar certo, quer ver? Ó amor, vem cá, vem cá, vem cá Vem ver a tartaruga aqui dentro da garrafa Chega aí Ué, como é que é? Fuma-se uma tartaruga Vou lá ver Vem cá amor, vem cá Olha, sabe o que eu acho? Ah Eu acho que quando eu fui encher a garrafa lá Tinha uma tartaruga na encanação, né? E eu acho que caiu na torneira e entrou aqui dentro Deixa eu ver Sério, ó, olha aí, olha a tartaruga aí Lá dentro, ó Olha, pode olhar mais de pé Ah, você molhou meu cabelo Isso não vai ficar assim Ah, eu sou muito idiota mesmo, hein? Pra que que eu fui trollar minha namorada? Ah, e agora ela tá morrendo de raiva de mim Quem meu namorado pensa que é pra meter água na minha cara? Ele vai ver Quando ele vir falar comigo eu vou deixar ele falando sozinho Ai, ai Eu preciso fazer alguma coisa pra ela me desculpar Eu até pude ir lá e pedir desculpas Mas eu acho que ela não vai me perdoar não, hein? Aff Já que eu não tô fazendo nada mesmo Eu vou jogar meu Free Fire que eu ganho mais Ai, acho que eu vou lá pedir perdão pra ela, hein? Ah, ela vai ter que entender Foi só uma brincadeirinha boba, nada demais Ai, eu vou lá Ué, amor Eu vim te pedir perdão É porque eu errei com você, sabe? Eu não devia ter te molhado Então eu vim te pedir desculpas Aí Amor Amor Ei Fala comigo, bebê Amor Amor Ei Amor Ai Ai, que maracujá ruim Nossa, tudo hoje tá ruim Tudo hoje tá ruim Meu amor Fala comigo Então pra mim me dar um pouquinho desse maracujá seu aqui Você sabe Ai, amor Ai, estranho, é ruim mesmo, hein? Amor 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 Olha Ela foi o balanço agora Mas eu não vou desistir da minha namorada, não Ela tem que me perdoar Ai, foi só uma brincadeirinha Olha no que deu Amor Amor Fala comigo bem É sério Eu só tava brincando Não queria fazer Olha Se você sair daqui Eu vou Ah, eu não sei mais o que fazer Minha namorada não quer saber de mim Bem que eu podia ligar pra Cristina Quem sabe ela pode me ajudar de alguma forma Deixa eu ligar pra ela aqui Oxe Kevin me ligando Oi, Kevin Oi, Cristi Tá tudo bem? Ai, Cristi Pior que não tá nada bem Mas o que que tá acontecendo? É que eu fiz uma brincadeira com a minha namorada ontem, sabe? Só que ela tá muito brava comigo E ela não quer nem olhar na minha cara Eita, Kevin Tá ruim a situação aí, hein? Pois é E eu queria saber se você pode me ajudar O que que eu poderia fazer pra melhorar essa situação? Vixe, Kevin Nem sei Mas... Ah, se você levar uma flor pra ela Quem sabe ela te perdoa? Verdade Vou fazer isso, tá? Muito obrigado, Cristi Tchauzinho Tá bom Tchau É Vou ali procurar uma flor E entregar pra ela Como símbolo do nosso amor Ah, mas com certeza Depois disso ela vai me perdoar Tchau 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 Ainda bem que ele saiu Agora posso até ler meu livro em paz Porque eu não podia fazer nada Porque ele tava atrás de mim Deixa eu ver E agora onde é que eu vou arrumar uma flor? Ah, se bem que naquela rua ali Tinha uma menina vendo flor esses dias E o... Ah, eu acho que ela tá até ali Deixa eu ir lá Ah, ali tá a menina Boa tarde Oi, boa tarde Moça, eu queria comprar uma flor pra minha namorada E vi aqui que você tá vendendo flores Um, tem vários Qual que você vai querer? Deixa eu ver Olha, eu gostei bastante desse buquê aqui Quanto que dá? 10 reais Nossa, só 10 reais? Olha justamente o dinheiro que eu tenho Aqui, ó Muito obrigado Tchau Nossa, que flor bonita, hein? Ou melhor, que flor linda Ai, além de linda, é cheirosa Até parece minha namorada Quer saber? Vou levar essa daqui pra ela Com o pedido de desculpas E pra simbolizar o nosso amor Hum, agora dá certo Ele achou que era fácil me trollar e ficar por isso mesmo Mas agora ele vai ter uma grande surpresinha quando ele chegar Ele vai embora de casa Ah, é mesmo? Agora que lembrei Será que Kevin conseguiu resolver o problema com Vitória? Ah, mas tomara que sim Tô sentindo um negócio tão estranho Ah, com certeza ela vai gostar dessas flores aqui Oi amor, tem um presente pra você Também tem algo pra você Trouxe essa flor pra você Como pedido de desculpas E pra simbolizar também o nosso amor Essa flor é bem linda mesmo E pra simbolizar também o nosso amor E pra simbolizar também o nosso amor Porém eu não quero Toma, isso é pra você Mas pra que essa bolsa? Aí estão suas coisas Eu quero que você vá embora Mas... É, vou ali procurar uma flor Vou ali procurar uma flor e vou entregar pra ela Quem meu namorado pensa que é Pra meter água na minha cara Quem meu namorado pensa que é pra meter água na minha cara Ele vai ver Quando ele vir falar comigo eu vou deixar ele falar com o som Era quase isso Ele vai sim, quando ele vir está lá Ai que graça Então é amor Ai as costas que iria Já arrebentinha parado, tá me olhando É, foi Antô, vai Oi, a gente assistiu, mano Mano amigo Amor Ei Amor Tchau 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 Tchau